Olha que show de bola galera! Esse aqui é o novo friso que estamos instalando aqui no HB20 versão 2016. Esse friso aqui é bem diferenciado da grande maioria do mercado, porque ele tem um detalhe HB20 em baixo relevo. Totalmente diferenciado do mercado, que a maioria só coloca ali na frente. Esse aqui não, ele tem um desenho diferenciado, desenho facão que nós chamamos, né? Pintura automotiva original e ó, cor fiel ao carro. Pintura automotiva e ele é fixado com cola da 3M. Então não é aquele produto que empena ou solta. Aqui ó o liner dele, ó, da 3M. É isso aí. Pra versão nova do HB20 você encontra o friso lateral original aqui na nossa loja. E aí